Fala gurizada, beleza? Aqui é o Pause de PC mais uma vez e hoje a gente traz mais um unboxing para vocês. O unboxing de hoje é da GTX 760, hoje da PNY, modelo Enthusiast Edition, XLR8. Uma curiosidade, quem acompanha algo sobre a PNY ou a marca, no caso, esse XLR8 é a sigla que eles usam para Accelerate. Se você ler o XLR8, falar rápido dá Accelerate. Então, só um adendo aí para vocês. Aqui embaixo, as principais especificações, 2 GB de memória GDDR5, TXAA, que é um tipo de filtro da NVIDIA, Fizzix, FizzX, não sei, cada um fala de um jeito, né? DirectX 11, suporta SLI, padrãozinho dessa placa. Windows 7, compatível, né? 8 também, sem problema. Falando, né? Da HDMI, garantia de um ano, certo? Está em português, vocês estão percebendo? Eu acho isso bem legal. Uma marca traz suporte até na caixa para Brasil. Então, aqui está falando da placa, garantia e serviço, né? Se acontecer alguma coisa, dentro de um ano de garantia, papapã. Aqui do lado, falando, né? XLR8, Enthusiast Edition, TXpress 3.0, né? Falando mais sobre as entradas dela, DVI, duas DVIs, né? HDMI, DisplayPort, né? Mas eu vou mostrar isso lá dentro para vocês. Lateral, GeForce GTX 760, na outra também. Na parte de trás, em português, falando mais sobre a placa. Mostrando aqui, falando do metrô, falando do GeForce Experience. Mostrando aqui o Splinter Cell Blacklist. Aqui mostrando outros produtos da PNY. Falando aqui do que eu disse para vocês, né? Do Accelerate, que é a linha XLR8 de produtos diferenciados dele. Paquinha, show de bola. Mais especificações. Que eu vou falando ao longo do vídeo sobre as especificações para vocês. Os requisitos aqui, eles também estão mostrando aqui do lado. Uma fonte com mínimo de 30 amperes na linha de 12, né? Isso já é normal nas fontes. Então, vou parar de enrolar e vamos mostrar a caixa. Vocês estão reparando que a caixa é pequena, né? Uma caixa pequenininha, mas tem uma VGA com poder monstro nos jogos. Deixar aqui a caixinha. Olha, abre diferente, né pessoal? Está colado para dar o detalhe. Vamos abrir a caixa. Aham! É aqui na lateral que abre. Aqui. Vou abrir aqui a caixinha. Então, vamos abrir agora a caixa. Aqui na lateralzinha a gente abre. Sempre apanha para abrir caixa, mas eu sempre consigo. Vou tirar tudo que vem aqui dentro. Vem, vem bem. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Fica mais fácil para ela sair de dentro. Aí, viu? Sempre esqueço. Vou tirar isso aqui. Vou botar aqui no cantinho. Aqui está a bonita. Vamos deixar ela aqui e falar do que vem primeiro. Papapapam, no Kickstarter. Um manualzinho explicando, falando sobre entradas de vídeo. Aliás, saída de vídeo. Papapapam. Conexão. Vou deixar aqui do lado o manual. CD-ROM, instalação. Por favor, desconsiderar, né? Vamos sempre baixar o último driver da NVIDIA. No site deles. No saquinho aqui vem... Outro manual. Falando das conexões. Mesmo que aquele. Adaptador 6 pinos, 2 moleques. Padrão nas VGA também. E o adaptador DVI. Normalmente vem branquinho ou transparente. Dele está pretinho. Você que ainda tem um monitor com aquele cabo azul. Vulgo VGA. Você encaixa aqui. E esse outro DVI você encaixa na placa de vídeo. Para você não se chatear na hora que o PC chegar na sua casa. Se o seu monitor não for, DVI. DVI é essa branca maior. VGA é a azulzinha. É só conectar que não tem erro. E aqui vamos para a placa. Ela vem nesse plástico bem condicionada. Plaquinha bem legal. Já mostrei a embalagem. Agora vamos mostrar a placa. Esse cheiro é gostoso, né pessoal? De placa nova. Tem gente que acha que eu sou doido. Mas comento com os amigos que nada com um cheirinho de peça nova. Olha que placa legal. Aí dá para ver certinho, né? O acabamento, ó. Olha que bonito. Deixa eu tirar aqui para o adesivo. Plástico protetor. Aqui vem escrito GTX 760. Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui que eu derrubei. Aqui o cooler. Escrito PNY. Aqui do lado não tem nenhum detalhe. Aqui atrás as conexões. Como eu disse na frente. HDMI, display ports. Duas DVI. DVI. Parte de trás. Ó. A outra lateral. Duas PCI Express. De seis pinos. Né? Show de bola a placa. Olha aqui em cima. Plaquinha bem. O PCB dela é bem diferenciado. Ela vem até aqui atrás. Não tem backplate. Mas no fundo tem esse preto meio marrom. Marrom meio preto assim. Que não atrapalha no... Na harmonia do gabinete com certeza. Ela é toda pretona. Bem bonitona mesmo, pessoal. Aqui, ó. Para quem não conhece. Essa aqui é a GTX Enthusiastic Edition da PNY. Mostrar mais uma vez aqui esse acabamento. Bonita, né, pessoal? Eu gosto bastante dessa placa. Ela é muito boa mesmo. Então, agora, já mostrei ela para vocês. Vou ficar aqui segurando para vocês continuarem. Olhando a beleza dela. E vou falar sobre as especificações, né? Tem gente que não gosta, mas a gente tem que falar. Ela tem 1152 de CUDA. CUDA cores, né? A velocidade do processador dela, né? O core dela é de 980 MHz. O boost, ela vai para 1033, né? Ela sobe legal. 2 GB de memória, como eu disse no começo. O GDDR5. 256 bits. Ela tem um TDP de 170 watts. Suporta até 3-way de SLE. Tranquilinho. E é isso, pessoal. Isso aí são os dados, os principais, né? Que é de interesse de todo mundo. PCI Express 3.0, logicamente. 16X. E o que chama mais atenção realmente é esse detalhe aqui da frente dela. Bem, bem legal mesmo. Então é isso, pessoal. Esse aqui, GTX 760, entusiasta da TNY. Vídeo já bem bacana. Um aninho de garantia. Show de bola mesmo. Então, um abraço para todo mundo aí. Se gostou do vídeo, dá um like e favorita, que ajuda bastante a divulgar o canal. Comenta aí se gostou da placa. Dá um feedback para a gente, que ajuda bastante a saber se a gente está fazendo tudo direitinho. Viu, pessoal? A gente aceita todas as críticas e sugestões numa boa. Lembrando, aqui é Black Piano. Acabamento. Aqui em cima, né? Para dar esse brilho que vocês estão vendo. Então, um abração para vocês mais uma vez. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.